Atenção, sinal amarelo. Yes! É o M5! Mais de 70 celebridades vão invadir Springfield. Eu te amo Lady Gaga! E também a sua casa. Fala isso! Mark Zuckerberg está feliz em conhecer novos amigos. Uma semana inteirinha com astros e estrelas. Especial Sinal Amarelo. Hoje, a partir das 7 da noite, na Fox.